Na noite do último domingo, a cantora Celine Dion fez uma rara aparição no Grammy 2024. A artista não era vista desde que foi diagnosticada com a síndrome da pessoa rígida. Mas você sabe o que a doença causa? Neste vídeo a gente explica. Celine Dion fez uma surpresa ao subir no palco na noite do último dia 4 para anunciar o prêmio de melhor álbum do ano, categoria vencida pela cantora Taylor Swift com Midnight. Em 2022, Celine Dion foi diagnosticada com a síndrome de Steve Pearson ou síndrome da pessoa rígida, condição neurológica rara e imunomediada que caracteriza-se por causar rigidez e espasmos musculares, afetando músculos do tronco, braços e pernas. Estudos ainda não conseguem identificar o que causa a síndrome. No caso do tratamento, ele pode variar de acordo com o paciente. Os medicamentos podem ajudar a controlar os sintomas, mas não a cura para o distúrbio. Não se esqueça de curtir, compartilhar e nos seguir para mais informações.